Pode? Pode. Ah, eu fui conversando então. É. Eu posso abrir seus olhos. E te levando por um olhar. Over, sideways, and under. On a magic carpet ride. A whole new world. A new, fantastic point of view. No one to tell us no. Or where you go. Or seeing you're only dreaming. A whole new world. A dazzling place I never knew. But when I'm way up here. It's crystal clear. That now I'm in this whole new world with you. Now I'm in a whole new world with you. Unbelievable signs. Indescribable feelings. Soaring, tumbling, freewheeling. Through an endless diamond sky. A whole new world. A hundred thousand things to see. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. A whole new world. Every turn a surprise. A whole new world. With new home rides. A silver suit. Every moment but later. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new world. A whole new world. That's where we'll be. That's where we'll be. A thrilling chase. A wondrous place. For you and me. Beleza. Oh, foi certo esse? Foi. Show. Vamos juntar aqui. Essa também. Parece que é super tranquila. Antes ela vai lá. Tem que ser muito controlada. Tem que ser muito controlada. Tem que ser muito controlada. A new fantastic world. A new fantastic world. Foi no Rio. Poxa, just like. Essa é a melhor de todas. Tem que enxergar. I can't go back to where I used to be. Don't want to lie. Every moment. Ai, eu não pensei errado. É porque eu errei mesmo. Ah, então. Eu continuei assim. Vai que vai, né? A gente tinha errado a música inteira também. Tudo bem. For you and me. Nossa, impossível eu cantar e fazer isso aqui. A gente filma só a mão depois do final. Aham. Nossa, que me alimenta. Eu vou botar o chão conto na descrição da minha vida. Baig�, né? A Mohammedã. He sugerificou bem, porque de Deus mezinhar begins. A nossaわかção da sua!